Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês uma comparação entre as duas máquinas que eu tenho aqui em casa no emulador de Playstation 3, rodando aqui nas builds mais atuais do emulador. Vamos ver aí se tem muita diferença entre o Ryzen 3 e 600 versus o i7-9700K na emulação do God of War 3. E se tiver diferença, o quão é notável isso, as mesmas configurações que eu coloquei em ambas as máquinas estão iguais, né? Exceto que o i7 tem a instrução TSX que dá um pouco mais de estabilidade no game, tá? E lembrando vocês, pra quem quiser ver quais são as melhores configurações pro God of War 3 aqui no emulador de Playstation 3, eu fiz um vídeo recentemente, eu até vou deixar num cardzinho pra quem quiser conferir, certo? E bom, pessoal, como vocês podem ver na comparação lado a lado entre as duas máquinas, né? O i7, ele tem uma leve vantagem em certos locais, né? Mas é uma diferença bem sutil, vamos dizer assim. No máximo, ali que percebi, foi uns 5 a 10 frames a mais em certas ocasiões, né? Ali, né? Não é toda hora, não é todo lugar. O nosso AMD Ryzen 3 600 não faz nem um pouco feio também, né? Ele tá rodando muito satisfatoriamente, conseguindo segurar até mesmo os 30 FPS em quase toda a gameplay, levando em conta que o God of War 3 não está em estado jogável ainda, né? Mas já é um grande avanço rodar com esse desempenho, pode ter certeza, tá, pessoal? Eu acredito que quando o emulador estiver melhor, a gente consiga sim os tão sonhados 60 FPS no game inteiro, né? Creio que vai demorar um pouco ainda, né, pessoal? Porque como a maioria de vocês já sabe, né, o emulador de PlayStation 3 é muito complicado programar, cara. A arquitetura do console, ela não ajuda nesse quesito nem um pouco, né? Mas mesmo assim, o jogo já pode ser terminado pra quem já possuir aí um processador mediano ou high-end, tá? E pra vocês terem uma noção também, né, galera, como as placas de vídeo não tem interferência na performance nessas gameplays de fundo que eu coloquei aí, tá? Eu estava usando uma 3070 contra uma GTX 970 praticamente, e mesmo assim você não vê taxas de quadro absurdas entre elas, né? Já que é como eu sempre digo a vocês, que a carga desse emulador é totalmente voltada para o seu processador, né? E não para a placa de vídeo. De qualquer forma, galera, eu achei interessantíssimo estar trazendo esse teste pra vocês e mostrar lado a lado, né, o desempenho desses dois processadores nesse game em específico. E na verdade são ótimos processadores pra emulação, né, em jogos em geral. Principalmente aqui o nosso AMD Ryzen 3 600, que roda muita coisa e com o menor preço, né, se for comparar com o i7-9700K. Se vocês quiserem indicar aí nos comentários quais games vocês querem que eu faça uma comparação igual essa, comenta aqui nos comentários e dê o seu feedback, é muito importante pra que eu faça os vídeos aqui no canal, fechou? Então, pessoal, vou deixar vocês com o restante desse vídeo, eu espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar aquele like maroto, que me ajuda demais na divulgação aqui desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago pra vocês aqui sobre emulação e jogos em geral também, tá? Eu queria agradecer também aos membros aqui do canal, que contribuem de forma financeira pra eu continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Agradeço demais aos membros. E também convido a todos vocês a fazerem parte aí dessa membresia, né, clicando no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo, ok? Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até mais. Fui! Fico por aqui! 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 Fico por aqui!